Olá, eu sou o Gabriel, sou professor do Instituto Federal Fluminense e responsável pela comunicação do MEP-Sinazef, que é o movimento para uma escola popular no Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Então, eu quero fazer alguns convites para vocês. Primeiro, lá no Facebook tem a nossa página para você curtir, MEP-Sinazef. No Instagram nós temos o arroba MEP-Sinazef. E para você também se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, curtir os nossos vídeos e compartilhar nos grupos onde vocês atuam, onde vocês trabalham, é fundamental para a gente divulgar, difundir e trocar ideias sobre que concepção nós queremos para o conjunto da nossa rede em nível federal. Na próxima quarta-feira nós vamos realizar a primeira transmissão ao vivo do nosso canal. Nós vamos ter a participação do professor Galdêncio Frigotto, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, grande referência para discussões sobre a educação. Vai ser quarta-feira, dia 8 de abril, às 18h, nesse canal aqui do MEP-Sinazef no YouTube. Então, em tempos de pandemia, a quem serve a ciência? Esse vai ser o tema do nosso debate. Mas esse debate não é só para os servidores, docentes e técnico-administrativos. Você que é estudante da rede federal, que é pai de estudante, responsável, ou você que já foi aluno, ou que tem algum interesse no debate sobre a educação e sobre defender a importância da nossa rede e da educação pública, gratuita e de qualidade para a classe trabalhadora no nosso país, vem também, se inscreve no canal, participa, compartilhe os vídeos. A ideia é que a gente fomente debates, troque ideias para fortalecer cada vez mais a educação pública gratuita e de qualidade. E você que é servidor, técnico-administrativo ou docente da rede federal, também é fundamental que se filie ao Sinazef. Esse é o nosso sindicato e a nossa luta organizada é por meio dele. Portanto, se filie ao sindicato e venha com a gente construir um movimento para uma escola popular no Sinazef. Um forte abraço e até quarta-feira, dia 8 de abril, às 18 horas, aqui no nosso canal. Um forte abraço e até quarta-feira, dia 9 de abril, às 18 horas, aqui no nosso canal. Um forte abraço e até quarta-feira, dia 9 de abril, às 18 horas, aqui no nosso canal. Tchau.